Se preparem porque hoje aqui no canal Eliação Rosa eu vou trazer para vocês 6 perfumes da In The Box bem sensuais para vocês utilizarem nesse friozinho gostoso. E aí, ficaram curiosos? Querem saber quais são essas fragrâncias? Eu tenho certeza que sim. Então, fiquem até o final desse vídeo para vocês não perderem nenhuma informação importante e se você ainda não é inscrito no meu canal, não conhecia o meu trabalho, caiu aqui no paraquedas, não perde mais tempo, meu querido. Já se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui no meu canal e já deixa também aquela voadora, aquela pancada no like para fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Para você que busca uma lista bem recheada com várias opções de perfumes sensuais para utilizar nesse friozinho gostoso, com certeza você está no vídeo certo. E hoje eu vou trazer 6 opções bem legais da In The Box Perfumes e são fragrâncias maravilhosas, sensuais, para você utilizar com aquela roupa mais elegante, para você que trabalha em escritório e etc. Eu vou começar esse vídeo com uma pedrada que se chama Valente Intenso. Cara, esse perfume é um contratipo muito fiel do Valentino Omo Intense. Um perfume que eu acho que já foi descontinuado e está sumindo das prateleiras. Quando você acha, é caríssimo e com certeza essa aqui é uma das melhores opções que você vai ter. Traz como estrela essa nota de íris que vai trazer aquele toque mais talcado, mais polvoroso, que muita gente fala que lembra cheiro de maquiagem e etc., mas eu não acho isso. Ela se mescla com uma nota de fava tonka, uma baunilha, trazendo um lado adocicado, mais cremoso, muito agradável e um couro aqui na base que vai confirmar esse lado sensual, aconchegante que a fragrância tem. Se você é fã do Valente Nomo Intense e está com dificuldades para encontrar essa fragrância no mercado, saiba que você tem uma excelente opção aqui que entrega muito, cobrando um preço muito pequenininho. Então, se você é fã dessa fragrância, se você é fã da nota de íris, vai nele que com certeza é um perfume tiro certo para você. O próximo dessa lista é o meu queridinho Omni Optimum. Ele é inspirado em um contratipo muito fiel do Le Male Le Parfum de Gimpogotia. Cara, é um perfume sensacional. A cada 10 pessoas, pelo menos 9, vão curtir o cheiro desse perfume. Tem uma abertura especiada muito gostosa com cardamomo. E na evolução, ele vai trazendo o DNA da linha Le Male, com baunilha, um toque de lavanda, uma base um pouco mais amadeirada e um toque de íris que é muito fácil de agradar. Inclusive, a íris que está presente aqui é bem mais fácil de agradar do que a íris que está presente no Valente Intenso. Se você quer um perfume com aquele toque de íris sofisticado, sensual, elegante, só que você está começando no mundo, no universo da perfumaria, e quer uma nota de íris mais tranquila, esse aqui com certeza vai te agradar. É um perfume muito gostoso, sensual, para um encontro romântico, para você que trabalha no escritório, e o melhor de tudo, um perfume fantástico para você utilizar no outono e inverno, nesse friozinho bem gostoso que estamos vivendo agora. Vai nele que com certeza é sucesso garantido. Agora, se você é do time que curte perfumes mais amadeirados, perfumes mais porretas, com certeza o Alex Man é para você. Ele é inspirado no Sauvage Elixir de Christian Dior, e ele é um perfume, assim, muito gostoso. Só que é um perfume para quem gosta desse lado especiado, bem amadeirado, ele tem, assim, um pezinho meio old school, meio na modernidade, então, realmente, assim, é um perfume para quem curte notas amadeiradas. Ele abre bem especiado com cardamomo, noz moscada, canela, e vai evoluindo para algo, assim, mais amadeirado, com sândalo, patchouli, vetiver, um toque mais ambarado, que confirma esse lado mais quente, mais sensual, e um toquezinho de lavanda, que não aparece, assim, tanto nesse contratipo, nesse inspirado. Talvez essa seja a principal diferença dele para o perfume original. A nota de lavanda aparece um pouco mais lá no Sauvage Elixir, mas é um perfume porreta, amadeirado, especiado, que fixe e projeta demais, chama muita atenção, e se você curte essa proposta de perfumes mais masculinos, imponentes e copados, esse aqui, com certeza, é uma ótima pedida também. E agora, eu vou trazer para vocês uma joinha da In The Box Perfumes. E eu estou falando do Code Promen, que é inspirado no Armani Code Profumo, de Giorgio Armani. Um perfume que, infelizmente, já foi descontinuado. Para mim, era o melhor da linha, e não tem jeito. E ele vai entregar um cheiro muito parecido, com uma qualidade impressionante. E o melhor de tudo, bem baratinho, se levarmos em consideração o preço que estão cobrando, em cima do Armani Code Profumo. Já vi pessoas vendendo lacrado, por R$ 800, R$ 900, até R$ 1.000. É muita grana, e não vale isso. Mas é um excelente perfume. E aqui você tem exatamente o mesmo cheiro. Uma abertura gostosa, com cardamomo, maçã, mandarina, e depois ele vai evoluindo para o que ele tem de melhor. Que é essa nota de fava tonka, uma nota assinatura dessa linha Armani Code, junto com couro e âmbar. Sempre com esse lado da lavanda, da flor de laranjeira, aqui nas notas de coração. Mas o destaque realmente fica por conta dessa fava tonka, dessa nota de couro, que traz um lado sensual, mais imponente, com esse toque resinoso do âmbar, que vai trazer um lado aquecido, e mais sensual ainda, para esse perfume. Um cheiro maravilhoso, um perfume fácil de agradar, e se você ainda não conhece, você não sabe o que está perdendo. O próximo dessa lista, e o penúltimo, é para quem curte bomba atômica. E eu estou falando do Sweet Tobacco, que é inspirado no Tobacco Vanille, de Tom Ford. Um perfume caríssimo, que pertence à linha Private Blend, de Tom Ford. Então, num frasco de 50ml, você vai pagar uns 1.200, 1.500, ou até mais do que isso. E ele entrega um cheiro muito próximo. Reparem bem na cor desse líquido. Pessoal, é quase marrom. Então, assim, não aconselho vocês borrifarem, em uma camisa branca. Vai manchar com certeza. E aqui você tem como destaque, tabaco, baunilha, fava tonka, cacau, com aquela base frutada, mais ressecada, e um acorde mais amadeirado. Mas o destaque, realmente fica por conta, do tabaco, da baunilha, desse aspecto assim, mais adocicado que ele tem. E o melhor de tudo, é um perfume compartilhável. Homens e mulheres podem utilizar. Além de ser muito sensual, é um perfume baladeiro, um perfume que se você der 3, 4 borrifadas, vai chamar atenção numa boate, a noite inteira, e não tem jeito. Vai utilizar no escritório? Meu amigo, toma cuidado. Uma, duas borrifadas no máximo, e já são o suficiente para você ficar exalando o perfume o dia inteiro. Curte uma bomba? Um perfume sensual bombástico? O suíto abaco é para você. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou trazer para vocês um perfume bem masculino, bem imponente, e acima de tudo, é claro, bem sensual. Intensity, que é inspirado, é um contratipo, do Dior Mittency, de Christian Dior. Bom, gente, ele vai na mesma vibe do Valenti Intenso, ou seja, do Valentino Mittency, só que ele, assim, vai pelo mesmo caminho, mas não é idêntico. Ele tem essa nota de íris, bem marcante, tem aquele aspecto que muita gente fala que é cheiro de maquiagem, eu acho a íris dele até um pouco mais forte do que o Valenti Intenso, e essa íris é combinada com a ambreta, com toquezinho frutado de pera, e uma base mais amadeirada com cedro e vetiver. Então, assim, ele vai no mesmo caminho do Valenti Intenso, mas eu acho que não é redundante ter os dois. Você vai ter dois perfumes com a mesma proposta, porém com cheiros, assim, diferentes, não são idênticos, não são tão iguais, assim, como as pessoas falam por aí. É um perfume marcante, é um perfume, assim, bem metrosexual, é um perfume de presença, é um perfume que vai muito bem para o encontro romântico, eu já utilizei esse perfume no encontro, e é sucesso, é um perfume, assim, imponente, cara, é um perfume porreta. Se você quer um perfume diferenciado para marcar presença, para deixar rastro, com certeza o Intensity vai te atender perfeitamente. Então é isso, meus queridos, esses foram os seis perfumes que eu quis trazer para vocês nesse vídeo, perfumes sensuais, para vocês usarem e abusarem nesse friozinho gostoso. E aí, gostou desse vídeo? Deixa aquele like, e se você ainda não é inscrito no meu canal, não perde mais tempo, já se inscreva, ativa as notificações, e se você ficou interessado em adquirir qualquer um perfume dessa lista, ou outros da Indebox, vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo, o site da empresa, da marca, com cupom de desconto, tudo organizadinho, tudo bonitinho ali para vocês, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, e até a próxima!